Essa tá horrorosa. A calça tá horrorosa, mamãe? Tá. Eu vou ver se eu trouxe o óleo também. Nicole, mamãe vai pegar uma meia pra você, meu bem. Nicole. Eita, você de bonito. Oh, sua da minhoquinha. Coisa linda do papai e da mamãe. Olha, a gente quer muito que você comece a mamar direitinho, viu? Você ainda tá mamando muito pouquinho. É que mamar bastante pra ficar mais fortinha. Olha, como é que você tá na linha? Olha, tudo fica grande. É, não, fica não. Ai, você machucou o pezinho, não foi? Isso não foi aquela... Com aquela coisinha. Aquela tira que eles colocam pra identificar? Machucou o seu tornozelho, né, meu amor? É? Que pé mais lindo! Eu ia levar ela em Fabiola. Aonde? Que Fabiola? Não, ela é de dermatologista, como é, mamãe? Não, não se leva em dermatologista, leva para o pediatra. Sim, mas ela tem filha também, não foi mãe ali, tipo, não, podia dizer o que passar nesse pezinho que tá com essa... Olha, sabe por que ela tá olhando ali, ó? Ficou machucadinho. Tô mais olhando o quê? Ali, deve ser aquele coloridinho. Ela tá olhando? Ela tá com os olhos abertos? Tá. Mentira. Tá. Não, a gente quase nunca viu olhos abertos. Ó, pelo menos esse ficou meio nozinho, né? Então faz ela virar a cabecinha pra cá. Olha o papai, olha o papai, olha o papai... Tá com luz a câmera? Não, tá. Não põe no gostei dela. Ah, então ela não gosta dele, é por isso que ela olha pra lá. Né? Né, Nick? Nicolazinha? Não. Né, Nicolazinha? Nicolazinha. 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 Cê é meu amor. Amor da mamãe. É. E daqui a pouco cê vai mamar, viu? Isso. Bota bem a mão na boca pra mostrar que quer mamar, bota. É o que a gente mais quer que cê faça, meu amor, cê coma. Vai ficar fortinha. Tá? Ô, coisa linda. Esses seus olhos rasgadinhos me dizem. Têm, ai, tão apaixonado por cê. Você disse que ela tem meu olho, é? De azul, é? É, meio acinzentado, que nem teu. As aldeias são meio acinzentadas, como seja. Não sei se vai mudar a cor, né, mãe? Quanto é agora. Por isso que a mãe dela tem o olho claro. A avó. A avó. Agora parece que vai, né? A vozinha dela é tão gostosinha, né? Vem, você vai comer, meu amor. Vamos se arrumar, vamos se arrumar. Isso, quero que vocês fiquem com fome, tá? Pronto. Mamãe vai dar mamadeira pra você. Vamos cuidar, tá? Vamos comer, vamos, Nicole, meu amor. Vamos beber, vai dar mamadeira. Vamos comer, vamos, meu bem. Que bom. Você tá com ele agora, né? Agora acordou. Agora acordou de vez. O negócio grudou na mamãe. Hum. Não venha, pernilongo. Ah, pernilongo mal. Tá mamando? Ah, que bom. Vem ver. Tô vendo, tá até balançando o leite aqui. Deu ser gelado. Vem tá limpo, já vê? Hum. É muita luz, né, amor? É? É. Tu achas? Acho. Tá mais afastado, então melhorou? Princesinha, viu? Aquela mamãe um pouquinho aí dorme, já? Já alcança? Tem que mamar bastante, meu amorzinho. Tem que beber o leitinho pra ficar forte, tá? Só assim vai ficar bem forte. Oi, amor. Bebe. Pequinha. Tá mamando. Agora ela tá sugando um pouquinho, né? Oi, Nicole. Ai, que bom que ela tá comendo. Oi, princesa. Tá preocupado que ela não tá bebendo leite da outra vez. Mata a foto. Suga. Tá, vou bater. Parar o vídeo.